Olá, paz e bem! Aqui quem fala é o Irmão Belém, eu sou o atual Ministro-Geral dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento e vim aqui hoje com muita alegria, parabenizar primeiramente o Irmão Vaticano pela iniciativa. Estou muito feliz mesmo com este livro, na verdade esse é o primeiro livro que um filho da pobreza escreve e publica. Então eu acompanhei um pouco os processos do Irmão Vaticano, as alegrias, as frustrações que rondaram o desenvolvimento e a elaboração deste livro. Então parabéns Irmão Vaticano I pela sua iniciativa, por trazer este presente primeiramente para o nosso Instituto e que nós queremos com certeza transbordar para toda a Santa Igreja. Porque dentro do nosso carisma nós temos duas ramificações geralmente muito conhecidas pelas pessoas que é o fato de nós estarmos adorando Jesus na maioria das vezes e cuidando dos pobres. Então as pessoas nos conhecem muito pela adoração ao Santíssimo Sacramento e amor aos pobres. Mas todo carisma como o nosso, ele tem também finalidades. E uma das finalidades, de repente, não tão conhecidas das pessoas é o nosso amor pela Santa Igreja. Sim, nós temos um dos artigos, um dos parágrafos do artigo das finalidades é exatamente manifestar o nosso amor pela Santa Igreja. O fato de nós adorarmos Jesus no Santíssimo Sacramento, ele transborda também para essa realidade. E ninguém melhor que o Irmão Vaticano, afinal o nome dele já tem exatamente esse sentido, como ele gosta de falar do lema dele, é amar a Deus e amar a Igreja e amar os irmãos. Então, claro, o amor que ele tem, que nós todos, filhos da pobreza, temos pela hierarquia da Igreja, porque amar a Igreja no sentido de amar os sacerdotes, de amar os bispos, de amar o Santo Padre. E no momento agora, a nossa oração pelo nosso Papa Francisco. Só que também a gente quer transbordar esse amor, não rezar só pela hierarquia da Igreja, mas com certeza uma forma de alcançar o povo de Deus, que faz parte desse corpo místico da Igreja, é através desse conteúdo que o nosso Irmão Vaticano está trazendo para nós com este livro Toca para a Igreja. Então, não deixe de experimentar essas partilhas, porque são partilhas do irmão, eu já tive contato, então não deixe de experimentar esse contato com este livro, de presentear outras pessoas, de aumentar o seu amor pela Santa Igreja através dessas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que agora estão aí à disposição de todos vocês. Então, sim, nós, como religiosos, somos chamados a amar a Igreja, a amar os sacerdotes, amar sem limites, a amar e rezar pelos sacerdotes sem limites. E nós também queremos convidar você a transbordar esse amor pela hierarquia da Igreja, também no coração de cada um. Então, venha fazer parte dessa missão junto conosco, de amar a Igreja. É uma missão, gente. A Igreja é muito criticada nos seus pastores, ela é criticada nos seus membros e tudo certo, né? Ninguém é perfeito e eu acho que a questão nem está nisso. Mas, em hipótese alguma, em momento algum, nós podemos deixar de rezar por aqueles que estão à nossa frente e por aqueles que estão ao nosso lado. Porque a Igreja não é só hierarquia, né, gente? Nós também fazemos parte deste corpo místico. Então, parabéns, irmão Vaticano, parabéns à emissão de Curitiba pelo trabalho desenvolvido. Espero que, na providência de Deus, esse livro possa alcançar muitas pessoas e também, assim, consequentemente, né, ajudar também o nosso Instituto nas nossas obras sociais, nos nossos trabalhos de apostolado que nós desenvolvemos aí pelo Brasil e em Quito. Então, que Deus abençoe muito, muito mesmo, irmão Vaticano. Obrigado, irmão. Admiro muito a sua vocação. Deixo isso aqui publicamente proclamado. Deus abençoe. Tchau, tchau.